Nós já falamos muito sobre multiverso aqui no canal, mas afinal, isso é ciência? Bem, vários ramos da física convergem na ideia do multiverso. Por isso que no vídeo passado nós retratamos de nove tipos de multiverso. Mas mesmo que várias setas apontem para a mesma ideia, isso não significa que ela necessariamente está correta. Nesse vídeo, nós veremos o que sustenta cada tipo desses nove tipos de universo, ou seja, no que eles são baseados. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. Afinal, o multiverso é ciência? E aí, cosmólogos, tudo certo? Quem fala vem no canal Singularidade. E nesse vídeo, nós veremos a ideia do multiverso científico. Vamos começar com a ideia do multiverso repetitivo. Atualmente, nenhum dado refuta que o universo pode ser infinitamente gigantesco. Ou seja, realmente nós podemos viver nesse tipo de universo. Porque nós somos limitados pelo horizonte cósmico e não podemos ver nada além. Porém, isso não significa que não possa existir mais espaço e matéria. Nós não fazemos a mínima ideia de qual formato tem o universo, ou se ele é finito ou infinito. Agora vamos para o multiverso inflacionário. Bem, o multiverso inflacionário tem como base a teoria da inflação, que está bem comprovada. O problema é que ele é baseado na inflação eterna, ou seja, uma expansão dessa ideia. O campo de infláton atualmente não foi provado cientificamente. Aceleradores como, por exemplo, o LHC na Suíça, ou o futuro Sirius aqui no Brasil, talvez comprovem a existência de uma partícula chamada infláton, responsável por um campo de infláton. A mesma coisa que aconteceu com o campo de Higgs e a partícula bóson de Higgs. Mas até agora nós não sabemos se nós podemos expandir tanto essa teoria para englobar o universo Bolha. Agora os próximos três multiversos relacionados com a teoria das cordas dependem necessariamente da teoria das cordas. Ou seja, nós precisamos comprovar se ela está correta ou não, se a base para esses multiversos faz sentido. E de fato a teoria das cordas pode ser comprovada. Ela faz várias previsões, como por exemplo a previsão de novas partículas e de uma partícula chamada graviton. Porém várias outras teorias preveem essas partículas. Então seria uma comprovação parcial da teoria. Mas existem várias outras coisas que nós podemos fazer para comprová-la. Como por exemplo criar mini buracos negros. Se a teoria das cordas se acabar relevando como a teoria do campo unificado, ou seja, conseguindo tratar da relatividade geral e da mecânica quântica numa só equação, provavelmente ela está correta. Avanços teóricos na teoria das cordas é o que não faltam. Atualmente nós conseguimos resolver singularidades que serão impossíveis através da teoria das cordas. Então possa ser que realmente ela seja correta. O que nós precisamos já é de uma comprovação experimental. Mas isso só comprovaria a teoria das cordas. Não essa expansão para descrever membranas como universos. Ela só pode ser comprovada através de interações entre esses universos. Ou seja, esses universos podem se chocar. Nós poderíamos comprovar ela através da radiação cósmica de fundo e de específicas ondas gravitacionais que seriam geradas através de interações entre essas membranas. O mesmo se aplica à teoria inflacionária, que são dos universos Bolha. Outro multiverso é o multiverso quântico. Ele é um pouco mais difícil de refutar. Porque ele se baseia em uma premissa que esses universos quânticos são efetivamente inacessíveis. O que ele pode ser refutado é se for provado que a equação de Schoesinger está fundamentalmente errada. Ou seja, que nós não podemos usar artifícios matemáticos e expandir a interpretação de Copenhague antes do colapso de onda. O multiverso holográfico também é um pouco complicado. Precisam ser feitos mais avanços teóricos na parte sobre entropia e informação, para que sejam feitas as previsões a serem testadas. E provar ou desprovar que essas artimanhas matemáticas são realmente coisas que acontecem no universo. O multiverso simulado também é difícil de comprovar, como eu já disse sobre as questões filosóficas de saber se a realidade é realmente real. E o multiverso relacionado com universos artificiais é bem improvável. Existem poucos avanços sobre criar universos a partir do nosso próprio universo. Talvez nem civilizações super avançadas do tipo 3, que governam toda a sua galáxia, consigam fazer esses universos. E também os avanços que nós temos hoje dizem que esses universos estariam em uma dimensão superior. Ou seja, eles seriam inacessíveis. Não teria por que criar eles. Só seria legal por experimentos científicos, mas seria muito caro. Já o multiverso máximo, é basicamente impossível de comprová-lo. Porque ele diz que todos os universos são possíveis. Todos os universos matematicamente são possíveis. Então se nós encontrarmos evidências dos universos membranas, nós também colaboraríamos com o multiverso máximo. Mas também se nós encontrarmos o inflacionário, nós também... Enfim, seria basicamente impossível porque nós teríamos que comprovar todos os universos possíveis. E daria muito trabalho. Então ele só pode ser comprovado parcialmente. Então nós concluímos nesse vídeo que o multiverso é especulação científica. Ele tem bases sólidas em algumas ciências, como por exemplo a relatividade geral, a mecânica quântica, a teoria inflacionária. Mas nós sempre estamos usando premissas para expandir essas ideias. Então nós precisamos esperar os dados para julgarmos se isso é verdade ou não. Porém, o multiverso é bem interessante porque ele explica algo que todos os físicos procuram entender. Que é porque o universo é exatamente do jeito que ele é. Nós temos cerca de 20 constantes na natureza que se fossem levemente diferentes não produziriam um universo como nós conhecemos. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, seria difícil formar estrelas. Se o eletromagnetismo fosse mais fraco, seria difícil criar ligações atômicas. Se a constante cosmológica que dita a expansão do universo fosse menor, o universo poderia entrar em colapso. Mas se ela fosse muito grande, seria difícil a formação de galáxias. Ou seja, se o universo for um pouco diferente do que ele é, ele não produziria vida. Mas se nós colocarmos o multiverso nessa questão, está resolvido. Porque existem infinitas outras possibilidades para o universo. E o nosso universo seria só mais uma entre essas outras. E isso responderia diversas perguntas, como por exemplo, esses princípios do porquê o universo é do jeito que ele é. Ele é porque tem essa possibilidade dele existir. E já como existem infinitos universos, também existem infinitos universos iguais aos nossos. Infinitos universos que abrigam vida e infinitos que também não abrigam vida. A simples possibilidade de perguntarmos como o universo é como é, é porque ele é do jeito que é. Porque se fosse diferente, não existiriam seres, não existiriam observadores para fazer essa pergunta. Então é uma ideia tentadora que precisamos esperar os dados. O falecido Stephen Hawking, semanas antes da sua morte, publicou um artigo propondo para os físicos experimentais alguns testes sobre o multiverso. Então quanto mais essas hipóteses estão sendo desenvolvidas, mais previsões elas geram para podermos testá-las. E uma coisa que é bem interessante de lembrar, é que a matemática às vezes descreve coisas que nós nem imaginaríamos. Nós não podemos negar o potencial dela. A relatividade geral de Albert Einstein previa a expansão do universo, buracos negros, lentes gravitacionais, enfim. Ela teve um grande alcance que nem mesmo Albert Einstein acreditava nele. Então se a teoria está baseada em matemática, é interessante olharmos para ela e tentar testá-la. Porque a matemática até agora fez previsões muito corretas. Então é isso pessoal, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu like, comente aí nos comentários caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário sobre as suas ideias de multiverso. Siga a gente nas redes sociais, tem no Facebook, tem no Twitter. Se inscreve no canal para não perder o vídeo. É isso pessoal, até o próximo vídeo e falou!